Música Acredito que uma viagem seja um projeto de vida que tem que ser planejada com muita atenção. A consultoria de um profissional de turismo fará toda a diferença. Virtuoso funciona basicamente como um selo de qualidade. É um grupo seleto de marcas que existem no turismo de altíssima qualidade e excelência. Ao reservar suas viagens com um agente membro do Virtuoso Brasil, vocês têm acesso a uma série de benefícios que são exclusivos para as agências de viagens que fazem parte da rede. Early check-in, late check-out, créditos para utilizar nos hotéis. Esses profissionais são extremamente capacitados e conectados com todos os proprietários de hotéis e fornecedores de serviços ao redor do mundo. O que garante a você toda a segurança durante sua viagem e permite que você viva experiências inesquecíveis. Uma pessoa que muitas vezes já foi para aquele lugar onde você quer ir, ela já teve todas as experiências, ela já se hospedou naqueles hotéis, então ela tem toda a expertise para te passar. Eles são super treinados e preparados e estão sempre prontos para oferecer as melhores dicas e informações sobre qualquer destino. Quando você senta para conversar com um agente virtuoso, a sua viagem começa exatamente dali, porque eles já começam a montar um roteiro e entender o que você precisa, qual que é a sua necessidade. Um grupo de profissionais com muita experiência na arte de desenhar viagens. Comprando com uma agência virtuoso, não só você tem acesso aos melhores suppliers e benefícios no mundo inteiro, mas também você é atendido por especialistas que conhecem a fundo a sua família, as suas necessidades e particularidades, o que faz toda a diferença. São competentes, muito bem treinados e eu nem imagino fazer uma viagem sem um agente virtuoso. É o que eu aconselho para todo mundo, me sinto seguro, me sinto feliz. Então assim, a variedade e o network que existe entre os agentes virtuosos e os fornecedores virtuosos é uma coisa imensa. São presentes aqui nos países vizinhos da América Latina também, aqui no Brasil de Norte a Sul, que merece ser redescoberto tantas e tantas vezes. Oiê, vocês sabiam que os agentes de viagem virtuoso conseguem muito mais do que igualar o preço da internet? Sim, muitas vezes eles conseguem preços melhores que o da internet. Um profissional que viajou, que conhece as pessoas, que tem tudo aquilo que a internet jamais vai poder oferecer, que é o contato humano. Você estará na mão de um grande profissional e super bem amparado, principalmente se acontecer alguma coisa durante a viagem. Quando você escolhe um agente virtuoso Brasil para organizar suas viagens, está valorizando um grupo de profissionais com muita experiência na arte de desenhar viagens. Virtuoso é uma grande família, multinacional, poliglota e com conhecimento do mundo inteiro. Quando você vai comprar uma viagem com um agente de viagens virtuoso, você tem a garantia que mesmo se essa pessoa mesmo não conhece o destino, graças a família virtuoso, ele vai conhecer os melhores fornecedores em cada lugar do mundo. Eles conhecem os detalhes de cada hotel, de cada destino, de cada região. Eles vão te dar as melhores dicas e vão te mimar de uma forma que você nem imagina. A viagem já começa durante a organização. Bater um papo com um agente virtuoso é como viajar sem sair de casa. O agente é um Dr. Google com alma. Ele conhece tudo e todo mundo, no mundo inteiro. E conhece o momento do cliente. Ele vai preparar um viagem inexplicível, de plena de benefícios para você, sua família e amigos. E do começo ao fim, em todos os lugares por onde passar, você sempre será recebido, como o hóspede mais especial. Sem dúvida, a verdadeira passão de arte de conceber o que mais amamos, viajar. Com dedicação e amor pela criação de viagens únicos e diferentes. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti